Olá pessoal, estou aqui em Praia Bela fazendo mais um videozinho aqui para vocês, beleza? Adiante, gente, já peço a vocês aí que vocês se inscrevam no canal, quem não for inscrito E quem já for inscrito, arruma um parente, um amigo, um colega para se inscrever, tá bem? Vocês sabem que não paga nada para se inscrever, é só chegar lá, meter o dedão, se inscrever ou deixar aquele joinha Vai lá nos comentários, comenta o que vocês acham desse trabalho, compartilha o máximo que você puder, tá bem? Gente, vocês sabem que está bem pertinho de atingir 2 mil inscritos É uma meta aí que a gente está querendo chegar, beleza? Então, gente, vamos se inscrever aí, convida aí o povo para se inscrever, para tentar atingir essa meta de 2 mil, beleza? Está bem pertinho, amigo, está bem pertinho de chegar aos 2 mil Aí, como falei, estou aqui em Praia Bela e vou mostrar um pouco aqui dessa praia para vocês, beleza? Vamos lá, gente, é nóis! Gente, estou aqui chegando em Praia Bela e fazendo um videozinho aqui para vocês, tá certo? Isso aqui é a entrada da praia, aqui é a placa de identificação, tá certo? Aí vou mostrar aqui para vocês, aqui é a entrada de Praia Bela Aqui no trevo aqui em cima, fica aqui, esse barco aqui Um desenho de um barco, entendeu? Mostrando aqui a entrada da praia Aí aqui, ó Aqui você vai direto e chega na praia, entendeu? Praia Bela, gente, é uma praia que fica aqui na cidade de Pitimbu, aqui na Paraíba A cidade de Pitimbu é uma cidade Uma cidade pequena, não é uma cidade grande É uma cidade pequena, entendeu? É uma cidade que tem em torno, aproximadamente, 17.500 habitantes E... É uma cidade que também não é muito nova, entendeu? Uma cidade que tem 63 anos de participação Faz 63 anos que ela passou a ser cidade Que isso aqui era município de Goiânia Isso fazia parte de Goiânia, Pernambuco Aí foi desligado e faz 63 anos Que a cidade, que isso aqui faz É independente de Goiânia, entendeu? Isso aqui faz parte de Pitimbu No caso é um distrito de Pitimbu, entendeu? Isso aqui tá muito bonito Isso aqui tá começando a desenvolver Você vê Essas mansões aqui Muito bonitas aqui Você vê que tá tudo em obra Isso aqui tá tudo crescendo Entendeu? Tudo crescendo isso aqui Muito bonito, por sinal E o mar fica ali embaixo Isso aqui é lugar de vender bebida Supermercado, tudinho É porque daqui não dá pra você ver Do lado direito aqui É onde fica os ônibus Só que aqui na frente aqui ainda tá Tem mato ainda Aí não dá pra vocês ver direito, entendeu? É onde fica os ônibus Isso aqui tudo é chacra É... Tá numa mansão Se você ver Muito bonito Aí vou mostrar aqui um pouco pra vocês aqui De Praia Bela Que fica na cidade de Pitimbu Aqui na Paraíba Aí aqui a gente vira pra direita Porque em frente não pode ir Tá vendo? Aqui a gente vira pra direita Pra Chegar na praia A praia aqui é o mar Aqui é muito bonito Muito bonito mesmo Limpo Entendeu? A vista aqui é É incomparável Você que final de semana Vai recarregar as energias Vem pra cá Passar o dia aqui Tudinho Muito bonito aqui A vegetação aqui é Só você vendo Muito bonita mesmo Aí eu vou descer aqui Pra mostrar aqui Porque a gente não consegue Chegar muito perto da praia De carro não Tá entendendo? Mas vocês estão vendo Lá embaixo o mar Só que a gente não consegue Chegar de carro Porque lá embaixo é fechado E a gente não consegue Aquilo ali gente É um hotel Tá vendo? Como vocês estão vendo Aquela casa ali Do lado direito do vídeo É um hotel E aqui em frente É o mar Vou dar uma puxada Aqui no zoom Pra vocês verem aqui Aqui é o mar Entendeu? A gente só consegue Chegar mais um pouco ali E tem que voltar Porque a gente não consegue Chegar muito Muito perto Os carros não passam Tem que ficar por aqui Entendeu? Aí eu vou dar uma descidinha Por aqui Vou ver se eu consigo Chegar o máximo possível Pra vocês verem aqui Ali Aí dá pra você ver o mar Tá vendo? Vou dar uma puxadinha No zoom aqui Pra vocês verem Aí Tá vendo? As barracas lá embaixo Entendeu? A gente só consegue Chegar até aqui Aqui a gente volta E vou mostrar Outra parte Lá em cima Pra vocês Pra vocês Pra conhecer aqui A praia de Pra Bela Aqui Na cidade de Pintimbu Dia domingo A turma gosta muito De vir pra cá Entendeu? Aqui é um lugar Tranquilo E aí na frente Vocês estão vendo aí Isso tudo é o zoom Aqui Que vem pra cá Aí vocês estão vendo aí O zoom fica aí E os carros pequenos Descem e ficam ali embaixo Eu não estava mostrando Pra vocês Mas vocês estão vendo Aí é tudo Estamos tudo chegando É cedo É É oito e meia Agora eu não sei Quando vocês vão assistir Esse vídeo Mas a gravação Tá acontecendo agora Oito e meia Da manhã Entendeu? Vocês estão vendo ali Tá vindo um ondo ali Dando o maior trabalho Porque a curva ali É muito fechada Muito impensada ali Pra ondo Fizeram muito impensada A curva Vou mostrar aqui Pra vocês Olha aqui gente Que casa linda aqui Tá vendo? Aqui só tem Essas mansões Assim Tem bug Se você quiser andar Tem bug Tem quadriciclo Todinha aqui Se você quiser passear Isso aqui é um mercadinho Aqui do lado direito E esses outros aqui É tudo mansão Você vê as casas Cada casa linda Muito bonito aqui E aí gente Se você não se inscreveu No começo do vídeo Não se esqueça De se inscrever não Tá certo? Se inscreva aí Agora Você pode deixar Pra depois Você pode esquecer Você vai Se inscreve agora Perto de um colega Chama ele Pra se inscrever Pra gente atingir Essa meta aí De dois mil Tá vendo gente? Mostrando pra vocês aqui Passando o conhecimento Aqui Da praia Da praia bela Aqui Na cidade de Pintimbu Entendeu? É tudo mansão aqui Tá vendo? Cada casa Cada casa linda aqui Só tem Essas mansões aqui Muito bonito Muito bonito mesmo aqui Praia bela Aqui na Paraíba E aqui Tá desenvolvendo Tão começando Construir agora Entendeu? E é isso aí gente Mostrando pra vocês Um pouco aqui De praia bela Aqui na cidade de Pintimbu Valeu gente É nóis